Essa estrutura pessoal só funciona com base no cálculo autocentrado, no que afeta o próprio interesse. Ela só se interessa por algo ou por alguém, enquanto esse algo ou alguém alimentar algum dos seus interesses. No demais, ela se relaciona de modo forçoso, com base no dever, na responsabilidade, no medo da culpa ou de ter a imagem pessoal afetada. Tanto a estrutura pessoal como a social, ela funciona com base nos jogos de interesse. É tudo cálculo. Nada sabe do que é amor. Eu sei que a gente quer sentir algo diferente disso que nós sentimos, mas nós não sabemos o que é esse algo diferente, certo? Você só sabe que você não quer sentir isso aqui que você sente, que você conhece muito bem e sabe até nomear, sabe rotular. Agora, o que você pode me dizer? O que é? Você sabe o que é felicidade? Você sabe o que é amor? Você sabe o que é liberdade? Isso aí nós não sabemos, sabemos só como uma palavra. outra. Então você nem sabe o que é. A gente só não queria sentir isso que sente agora e que sempre sentiu, cara. Agora eu entendi. Ah, tudo bem. Não tem nome a coisa. A única coisa que eu percebo é assim, isso aqui a gente não quer sentir. A gente quer uma sensação boa, cara. A gente quer se sentir bem. Vamos colocar assim, a gente quer se sentir confortável, leve, em paz aí, vamos colocar assim, sem essa sensação aí. Entendi agora o que você falou. Não sabemos. Por nome nós não sabemos. ontem mais uma vez eu tive a confirmação de como a inquietude está instalada em nós desde a mais tenra idade. Ontem novamente observando uma criança, dois aninhos de idade ali, em meia hora, quantos brinquedos ela pegou para brincar? Pega larga, pega larga, chora, pede colo. A inquietude está presente desde a mais idade. E essa inquietude está presente na criança e no adulto, que também se inquieta devido à inquietude da criança. Num determinado momento, o adulto começa a se inquietar com a inquietude da criança e cobrar da criança e fazer pressão sobre a criança. Então, eu vejo que o movimento é o mesmo. Enquanto você não tem como sair da pressão que o outro faz em cima de você por causa da inquietude dele, você tem que se ajustar, tem que se conformar, até um ponto que você consegue se rebelar e sai fora da situação. E a primeira situação que se apresentar na sua frente, você abraça. Como é nova, você vai querer manter sua imagem ali e vai segurar suas inquietudes, vai tentar se ajustar. É um movimento que é feito de ambas as partes. quando surge algum tipo de relação nova aí. Vamos se ajustando, vamos engolindo a inquietude até um ponto que não tem mais como engolir essa inquietude. Aí um começa a jogar a inquietude em cima do outro. Dizem tudo, relação pessoal ou relação profissional, a história é a mesma. E fica a mesma coisa. todo mundo inquieto porque não sabe o que é um modo de ser que não esteja preso no cálculo autocentrado, no auto interesse. Não sabe. Nem vou usar a palavra amor, tá? Estava conversando agora aqui com o Deca. Não vamos usar a palavra amor porque nós nem sabemos o que é isso. Nós sabemos como funcionamos. nós funcionamos em cima desse cálculo autocentrado, um bigóide, egocentrado. Então nós não sabemos o que é funcionar fora disso. Não sabemos. Mesmo quando achamos que estamos sendo amorosos, que estamos tendo compaixão, tudo é mais um truque dela. É mais uma autoimagem distorcida aí. Uma historinha que a mente está contando para você que você é bondoso, que você é caridoso. É tudo só para massagear a própria imagem. É outra forma de cálculo autocentrado. É um cálculo. Então nós não sabemos funcionar desse jeito e é óbvio. Vai dando conflito. No início tudo bonitinho. Porque todo mundo vai tentando esconder esse lado do auto interesse. Só que aí chega uma hora que não dá. Começa a explodir os jogos de auto interesse. Aí o que acontece? Se não está dando, aí um impulso emotivo reativo separatista entra rapidinho. E aí o indivíduo vai novamente procurar outra ambientação. Veja que nós vivemos preso em conceito. Mas o conceito não bate com o que você sente. O conceito difere do que é sentido. Com o que é sentido. Então a gente quer é algo diferente do que é sentido. Já não interessa mais o conceito. O que importa é se não interessa o nome. interessa é sentir algo diferente. Exato. Não bate. Pode esquecer. A gente pode esquecer todas essas palavras aí. Não serve para nada. As palavras já não servem mais para nada. Mas a sensação nossa está aí. Acho que a gente está falando dela. A nossa sensação, vamos colocar aí, ela é desagradável. Ela é ruim. Vamos colocar aí entre ruim e bom. Ela é ruim, cara. Ela incomoda. Nós próprios e como você disse bem, os demais. E a inquietude dos demais também nos incomoda. O que eu estou entendendo é isso. A gente queria algo que não isso. E não tem. A gente queria algo que não isso. Mas não tem. Não tem, cara. Trata-se talvez de uma reação aí. Nossa, cara. Já. Uma reação primária. Essa inquietude pode ser uma reação primária aí. Nossa, cara. Dela que a gente reage para outras coisas que aí fode de vez, né? Tipo, a maioria das vezes reagia, né? Mas que nem você falou. Tem hora que a gente tem que cair fora, né? Porque o bagulho, só a sensação ali, ficar só com ela, meu, é pra... Vai torcendo a orelha. Vai mordendo, vai travando os dentes, né, cara? Vai queimando o peito, vai dando azia, vai... Né? Muito louco, cara. Achei o termo. Achei o termo. Isso parece algo que nós temos ali, cara. Entendeu? É algo que nós temos, cara. Saca? Esquisito essa porra aí, velho. Então, cara. Quando você fala isso é o que nós temos, por isso que eu tô te falando. A criança ali, ó. Dois anos de idade, cara. Dois anos de idade, ela já tem isso. Nós já trazemos essa inquietude. Que não tem causa. Qual que é a causa de uma inquietude de uma criança com dois aninhos ali? Na minha frente ali, em meia hora, pega uma coisa, já larga, pega outra coisa, fica descontente com tudo, chora, vai pro colo, fica no colo cinco minutos, quer voltar pro chão. Percebe? Isso já tá enraizado em nós. E aí o que eu percebo? A gente vai buscando coisas que tire a gente da inquietude. Mas aí a gente se inquieta com aquilo. Isso foi a vida inteira. Até com Deus a gente se inquietou, cara. Eu, nesse momento, não consigo ver outra opção que tenha sobrado pra nós, a não ser ficar assistindo muito atento a toda a falação dessa mente. É tudo que ela fica colocando, todos os filmes, todas as sugestões dela do que você deveria ou não fazer pra ser feliz, pra encontrar paz. Ficar só vendo, cara. Sem reagir a nada, sem se identificar com nada. Porque não tem lucidez nisso aqui. Não tem um insight livre de medo, livre de cálculo. Não tem. O que a gente tem é um cálculo que tá sempre preso na insegurança desse cálculo. Então, enquanto nesse estado, qualquer medida que tomar, é funcionar do mesmo modo que a gente sempre funcionou, cara. Foi assim que a gente funcionou. Aquele termo que a gente já conhece bem. Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então a gente sempre reagiu sem lucidez. Sem real lucidez. Uma lucidez amorosa e integrativa. Não tem isso. Então, eu penso que agir sem isso é perpetuar situações que a seu devido tempo vão produzir a sua inquietude. Elas vão produzir a sua inquietude. Elas não vão produzir integração. Elas não vão produzir bem-aventurança. Então, tem que aguardar a vinda desse insight libertário. Que nos liberte desse funcionamento autocentrado. É isso que eu percebo. Se não ocorrer isso, por mais racional que seja a nossa ação, ela tá só no campo da racionalidade. Ela não tá no campo da amorosidade. Ela não tá no campo da integração. Ela não tá no campo da comunhão. Ela tá no campo do cálculo autocentrado. Ou seja, no que é interessante pra mim. E aí não tem jeito de não entrar em conflito. Tanto que a gente não tem essa lucidez aí, que nós viemos, desde a nossa crise iniciática, imitando receitas psicológicas, espiritualistas, religiosas, mandamentos, preceitos, pra ver se conseguia ter paz. Pra ver se conseguia saber o que é amor ao próximo. E não funcionou nada disso. Porque tudo isso tava dentro de um cálculo. Ah, eu faço isso e vou conseguir aquilo. Você chega lá nos anônimos, os caras tinham lá 12 promessas pra você. Então, assim, a gente sempre ficou correndo atrás disso e não resolveu. Continua sem lucidez. Nós já experimentamos isso. Não funcionou. Então, pra mim, o que sobra hoje é deixar essa estrutura tripudiar dentro de si mesma. Deixa ela se debater. É aquela cena do filme elevador. Tem que conseguir ficar num estado de não reagir a tudo que ela tá falando. Quem sabe ela entre em colapso. Também não temos garantia nenhuma. Mas o resto a gente já tentou. Não funcionou. Vamos ver se a gente consegue isso. É o que estamos falando. Não tem o que ser feito. Nós não temos como mudar a nossa natureza condicionada. Não temos como condicionar o seu descondicionamento. Se ocorrer algo fora dos nossos condicionamentos, tudo bem. Caso contrário, é ficar preso nessa estrutura. Veja que é paradoxal, né? Quanto mais eu tentar me sentir bem, pior vai ficar. Vamos colocar dessa forma. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Não é nada. Não é ninguém. Não é nenhuma situação. Não é nada. Já falamos. Tá? É isso aí, cara. Estamos vivendo isso. Não estamos mais aceitando verdade nenhuma. Nem nossa, nem nos demais. Nós não sabemos mais nada. É o que nós estamos vivendo agora. A ignorância. Estamos falando que não sabemos nem o que é que pode nos trazer a bem-aventurança, um estado de bem-estar. Nós estamos negando tudo que os outros estão dizendo. Que isso aqui pode, isso aqui não pode e tal. Estamos agora num momento de total ignorância. Total impotência de conhecimento. Tchau. 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 Tchau.